A gravação agora, então, muito boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar o nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas podam ser gravadas para a desação restrita aos fins a que se destina a disciplina de FISCO-QIM-KA, facultando-se ao aluno do seu direito de não ser gravado e filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação, por favor, me avise para que eu possa se movê-los na edição. Muito bem, crianças, esta é a nossa semana intensa e na sexta-feira, em seguida nós já temos a nossa primeira P. Então, pergunto para vozes que é que vocês não entenderam da nossa matéria de gases. Então, por favor, fique à vontade para falar do que vocês nós estamos captando nessa primeira parte da FISCO-QIM-KA. O que vocês têm de dúvidas ou questionamentos ou algo do tipo para a FISCO-QIM-KA até agora. Pode? Normal, eu também não. Certinho, vamos lá. FISCO-QIM-KA. Fundamental 2. Espera aí que eu vou atrás daqui, só um instante. Quais eram as questões, hein? 10 e 11. tá beleza, eu fiz essa questão mas a gente faz novamente sem problema então vamos lá fiz? mas eu faço de novo macho, calma não vamos fazer de novo vai que não macho, mas ó são 12 e 7 macho, começou agora relaxa rapaz muito bem, então equação 10 ou perdão, questão 10 é o seguinte a equação de estado para um líquido dá o volume como a função da temperatura e pressão, portanto o coeficiente de dissipação térmica a alfa é definido por a expressão, enquanto que o coeficiente com pressuridade é dado por beta assumindo que a alfa é independente da pressão e independente da temperatura deduza uma expressão para V em função de T e P então tá, então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é o seguinte como nós temos a dependência do volume com a temperatura e a pressão nós precisamos colocar isso numa equação matemática e coloque essa expressão então o que nós estamos procurando na verdade é uma função de estado que descreva como o volume se relaciona com a temperatura e pressão então nós já vimos lá no, quando nós falamos de equação dos gases ideais nós falamos que na equação de Kleperon nós fazemos primeiramente uma disposição de equações para que a gente possa identificar qual a dependência das grandezas de trabalho que são pressão, volume, temperatura e número de mols aqui não seria diferente então a primeira coisa a fazer é montagem da equação de estado então nós vamos primeiramente lançar mão de equações diferenciais então o que é a equação diferencial? nada mais é do que você obter um valor de uma derivada de uma função qualquer que não é P é V em que ela vai depender de outras equações diferenciais então no nosso caso como nós temos duas grandezas que é a temperatura e a pressão como é que a gente apresenta isso dentro de uma diferencial que nós chamamos de total a gente vai dizer que DV possui a sua dependência dv dp a t constante dp mais dv dp a t constante dp então o que representa isso? representa como que a dependência do volume se faz com a pressão então esse pedacinho aqui representa a dependência da temperatura ou perdão da pressão e esse outro pedacinho aqui representa a dependência da temperatura como é que eu sei disso? eu vejo que a variação lembrando que o o DEL é um operador de um operador de derivado então esse aqui é um derivado parcial então como toda derivada também corresponde a uma variação então nós vemos que o volume está variando com a pressão sob temperatura constante e o volume está variando com a temperatura sob pressão constante então nós assim conseguimos enxergar que a pressão e a temperatura em relação ao volume dependem dessa maneira na equação que eu acabei de montar então nós temos aqui o primeiro passo para a montagem da equação de estado para o volume então essa é a primeira coisa a fazer a segunda coisa a fazer é substituir a gente vai fazer uma substituição dos valores de alfa e beta então quem é a alfa a alfa é o que? 1 sobre V que multiplica dv dt a t constante e beta é menos 1 sobre V que multiplica dv dp a t constante então eu olho para a equação que nós acabamos de montar então aqui dv igual a dv dp vezes dp mais dv dt vezes dt eu vou substituir as derivadas dentro dessa equação então isolando as derivadas o que nós temos? nós temos dv dt a p constante nós temos que isso é igual a alfa V e quando a gente isola dv dp a t constante nós temos que isso é igual a menos beta V aí nós vamos aqui para a derivada o que nós vamos fazer? nós vamos colocar esses valores dentro de dv e é o que acontece nós temos dv igual a quem é dv dt a p constante alfa v dt então esse pedacinho aqui é alfa v e esse daqui é o outro que acho que é menos beta v né? é menos beta v dp afinal nós temos que dv é igual a alfa v dt menos beta v dp então essa aqui já é a resposta então a equação de estado é este jovem aqui dv igual a alfa v dt menos beta v dp então está aí a expressão do volume da equação de estado em função de t e p aí na questão a seguir para um gás ideal expresse dp dt a v constante em função de alfa definido na questão anterior faça o mesmo para beta muito bem então vamos por partes primeiramente nós temos exprimir dp exprimir dp dt a v constante então a primeira coisa a observar é que nós estamos em situação de volume constante então o que nós precisamos fazer é justamente considerar dv igual a zero então quando dv é igual a zero o que acontece na expressão que nós acabamos de encontrar nós vamos substituir todo mundo por z e tiver dv com zero então como é que fica zero igual a alfa v dt menos beta v dt então alfa v dt é igual a beta v dp como ele está pedindo dp sobre dt então divido todo mundo por dt então o que acontece isso aqui vai para 1 o v vai embora porque está no mesmo lado da equação então nós temos o que alfa igual a beta vezes dp dt convertendo aqui para parciais por conta também que esse negócio do desativar esse negócio aqui que é chato tá caramba para uma caçarola então dp dt a volta inconstante porque nós estamos considerando dv igual a zero então nós temos que ao final como ele está pedindo justamente dp dt a v constante é o que? alfa dividido por beta então isso aqui é a questão primeira parte da questão 11 a segunda parte a primeira parte a segunda parte a segunda parte é definir dp dv em função de alfa então está aí faço o mesmo para beta então eu acho que essa questão 11 ela é redundante porque nós já temos a expressão que depende de alfa e beta de dp dt então é isso então nós temos dp dividido por dt a volume constante nós temos esse valor de alfa sobre b então isso aqui já é também a segunda parte basta a gente isolar qual é o valor de alfabeto que a gente precisa certo? então a questão é isso aí entendido? expõe meu jovem mais alguma coisa aí gente que vocês não gostariam de perguntar um pronto deixa eu pegar os slides da nossa aula então o que acontece é o seguinte como nós temos dentro do sistema de gases ideais na distribuição de Max ou Boltzmann nós temos volumes velocidades diferentes então aquelas velocidades que nós medimos são relativas a algumas propriedades que são comuns a todos os gases e então o que acontece quando a gente olha para o gráfico de distribuição quando a gente olha para o gráfico de distribuição nós temos aí três velocidades que a gente pode encontrar a mais provável é essa daqui velocidade mais provável corresponde ao máximo da distribuição então o que significa dizer isso se eu conseguir detectar uma partícula de gás dentro de uma distribuição a velocidade mais provável que ela possa existir vai corresponder a esse valor máximo bem aqui a figura está um bocado poluída deixa eu dar uma olhada aqui então como eu ia dizendo a velocidade mais provável corresponde ao máximo o máximo da distribuição quer dizer como isso daqui é um gráfico de probabilidade então isso aqui é a probabilidade das velocidades então lembrando probabilidade das velocidades então você quer dizer o seguinte que quando eu calcular a velocidade mais provável de todas as moléculas dentro da distribuição a velocidade mais provável com maior probabilidade de haver de existir melhor dizendo vai ser VMP certo? a velocidade média quadrática representa aquela velocidade que nós calculamos na perdão a velocidade RMS que é o root mean squared é aquela velocidade que nós calculamos utilizando a teoria cinética dos gases então o que significa dizer a velocidade RMS? significa dizer qual vai ser a velocidade quando as velocidades não é ela dizendo que tem muita velocidade nessa frase qual se dá de quando as partículas do gás são deixa eu ver pensar no termo que sai daqui que está muito apertado dá de cortamento então se ver RMS corresponde as velocidades de novo se cuida da velocidade da probabilidade das velocidades do gás se comportarem se comportarem como como na como na teoria cinética dos gases quer dizer qual vai ser a situação de encontrar partículas com a mesma velocidade que é justamente a situação de teoria cinética dos gases é justamente pela velocidade RMS e a velocidade V que é a velocidade média quadrática ela é o produto da estatística da distribuição estatística como um todo então isso daqui significa dizer qual vai ser a probabilidade do uma probabilidade quadrática de encontrar o gás nessa velocidade então tudo que a gente fala das velocidades RMS VMP e tudo mais tem a ver com as probabilidades que nós temos na distribuição de Maxwell Boltzmann então como nós falamos nessa aula a premissa maior da teoria da distribuição de Maxwell Boltzmann é verificar que as velocidades das partículas gasosas são por natureza diferentes entre si então como eu mostrei para vocês isso daqui seria mais ou menos o que nós encontraríamos dentro da situação de um gás verdadeiramente existente no recipiente nem todas as velocidades são das partículas são iguais entre si então existem situações como é muito difícil a gente fazer uma contagem individual de cada partícula dessas a gente leva em consideração algumas aproximações estatísticas então quer dizer então se nós estamos né no máximo da distribuição nós estamos aqui na região da velocidade mais provável então se eu aleatoriamente conseguir detectar uma partícula gasosa eu posso determinar que a velocidade mais provável que ela esteja seja justamente aquela que tem a maior probabilidade de acontecer que é justamente no valor máximo dessa distribuição ou então eu quero saber oi José é mais fácil o contrário acontecer é mais fácil que seja não uniforme certo por vários motivos o primeiro deles é pela própria complexidade da matéria no estado microscópico é porque nós não estamos aqui num curso mais aprofundado de fisicoquímica né mas eu precisaria falar pra vocês de uma coisa que é o condensado condensado de Bose Einstein que é justamente um modelo de um gás chamado gás quântico quer dizer os níveis de energia de probabilidade dele não são contínuos como nós estamos vendo aqui na distribuição de Max Boltzmann mas eles obedecem a equação de Planck de absorção de energia quer dizer vão existir certos estados desses gases que eles vão absorver energia em quantidades de energia pré-estabelecidas então a dificuldade que é você estudar o nível microscópico justamente pelas implicações do comportamento eletrônico nesse nível acaba por deixar o estudo assim se você quisesse colocar mais grandezas para poder entender melhor o sistema microscópico aí daria um modelo gigante que seria muito difícil de se estudar então a distribuição de Max Boltzmann e a teoria cinética dos gases elas são dois esforços para que se possa se possa aproximar um pouco mais da realidade aquilo que nós temos então de fato nós temos um sistema muito menos organizado um sistema com muito mais interações com muito mais choques com muito mais com muito mais propriedades físicas do que a gente imagina então se vocês prestarem bastante atenção a distribuição de Max Boltzmann que nós estamos vendo aqui é para ainda um gás ideal melhor dizendo então a distribuição de Max Boltzmann é aplicada para um gás ideal então imagine como é que seria a calculeira se a gente observasse um modelo de Van der Waals em que nós temos aí valores de A e B que dariam um trabalho medonho para a gente fazer a modelagem via Max Boltzmann então seria um negócio extremamente complicado então a complexidade se dá pela própria natureza química dos elementos e eu diria mais da própria estrutura eletrônica dos elementos químicos como um todo então existe um limite como toda mecânica clássica e a quântica sempre vai existir um limite que nós chamamos de contínuo então contínuo entre entre os lados quânticos e o clássico tem a ver justamente com o número de partículas e também tem a ver com a com a própria com as próprias propriedades dos elétrons né dentro da estrutura química do gás então a gente não pode né levar isso desconsiderar isso quando a gente estuda gases né então então jovens então é porque mais uma vez né a gente não tem infelizmente ainda um curso de quântica básica dentro do curso de graduação né mas quem sabe quem sabe eu fale sobre isso alguma vez né porque é eu sou um insuspeito para falar né eu gosto muito dessa parte da mecânica quântica sempre me encantou desde desde muito jovem e e eu não vejo falar muito sobre isso nos cursos de graduação né porque a gente se limita muito a essa coisa mais mecânica né mas nós temos sempre algo mais a falar sobre isso né então concluindo então o problema é muito mais um problema eletrônico um problema de estrutura da matéria do que qualquer outra coisa certo muito bem então voltando como eu ia dizendo e fazendo um gancho que eu estava falando anteriormente sobre isso como o nível microscópico é um tanto complexo para a gente estudar porque nós temos além da própria estrutura eletrônica nós temos um outro princípio que é o princípio de Heisenberg que a gente não consegue determinar o momento e a posição de uma partícula microscópica isso também se aplica aos gases porque nós temos justamente a equação de Planck no meio então as moléculas quando a gente tenta enxergar alguma coisa a gente precisa da luz mas a luz em determinados movimentos de onda a luz é absorvida pela molécula então ela muda de nível ela sai do estado fundamental vai para o estado excitado e pronto como lá em nós pronto absorveu a molécula a molécula absorveu a molécula de luz acabou você deixou de existir você deixou que a molécula entrasse num nível de transição então você não sabe mais como é que ela está então as propriedades químicas mudam então qual é a saída que se tem para um estudo de gás nesse tipo nós já vimos no comecinho do semestre que tinha a ver com os modelos empíricos com a Z de Boris, Charles Ligelussac e de Avogadro nós vimos ali uma certa sistematização com a equação de Van der Waals e começando uma coisinha de nada a encostar um pouquinho na parte microscópica foi o modelo de Van der Waals e o modelo de Van der Waals acabou fazendo outras coisas muito interessantes desenvolveu-se muitos outros modelos nós já falamos aqui um deles é o modelo de Hedrich-Wong nós temos um modelo mecânico modelo mecânico estatístico que é a teoria a distribuição de Max ou Boltzmann e a teoria cinética dos gases que tenta eu não diria forçar barra mas tenta mecanizar a estrutura da matéria e aí a gente vai vendo que cada vez que a gente vai aprofundando mais o modelo a gente vai vendo que tem certas inconsistências nesses modelos que não seria diferente quando a gente observa a teoria cinética dos gases nós vimos que a TCG tem uma limitação em considerar que todas as moléculas estão numa direção e numa única velocidade justamente para que se tenha uma simplificação do modelo não é o caso da distribuição de Max ou Boltzmann porque nós partimos de algumas premissas de algumas equações bem mais complexas por quê porque primeiro nós estamos considerando uma probabilidade então este aqui é o P de C ou seja a probabilidade das velocidades e depois nós temos que essa probabilidade se distribui em função de diferentes velocidades das partículas dos gases então qual seria a forma matemática de se determinar essas velocidades seria justamente calculando ou a velocidade mais provável VMP velocidade mais provável ou a velocidade média quadrática ou a velocidade RMS que são velocidades que possuem um certo propósito e é por isso que a gente estuda elas na distribuição de Max seu bosom então jovens não lembro quem foi que perguntou mas a gente tem esse estudo das velocidades para fins específicos dentro do estudo da velocidade dos gases certo? VMP corresponde a velocidade mais provável de uma partícula gasosa ou seja então posso selecionar aleatoriamente uma molécula e dali observar qual vai ser a velocidade mais provável naquela situação a velocidade média quadrática é uma probabilidade quadrática de encontrar uma partícula de gás no andado da velocidade e a velocidade RMS é justamente na situação em que as velocidades do gás são iguais e que a probabilidade de isso acontecer é bem baixinha então vocês podem ver no gráfico os níveis de probabilidade deixa eu mudar de cor aqui então os níveis de probabilidade são diferentes então você pode puxar aqui uma perpendicular então olha aqui o nível de probabilidade para probabilidade para o RMS essa aqui é a região de probabilidade da velocidade média quadrática e aqui é a probabilidade da velocidade mais provável portanto lembrando que aqui é zero e aqui vai para um valor vamos dizer que seja 1 ou 0 a 100% então observe que para cada velocidade que nós temos nós temos uma certa probabilidade em descobrir essas velocidades qual é a mais provável é justamente aquela que possui a maior probabilidade VMP qual é a menos provável é aquela que tem a menor chance de acontecer qual é a velocidade RMS porque é uma situação semelhante à teoria cinética dos gases e o meu termo é a velocidade média quadrática que também não é tão provável de acontecer quanto a velocidade MP mas é mais provável de acontecer do que a RMS então é assim que a gente faz essa análise de velocidades quando a gente utiliza estatística quando a gente utiliza a probabilidade entendido? ou não? certo de nada jovem muito bem mais alguma coisa vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa vocês gostariam de perguntar? bom eu acho que eu sei não tem mais nada a perguntar né? então se não houver mais nada mesmo então vou aqui interrompendo nossa gravação eu acho que